Aí é o seu Lucas do Carlos fazendo o trabalho, pra que não caia muita massa lá embaixo, né? Fazemos assim, colocamos o seu bandinho colado na parede aí pra proteger. Aqui nós vamos pôr as caixas, preparar as paredes pra pôr a caixa aí, mudar as caixas, e assim prossegue. Obrigado. Aí seu Flávio, ó o Mr. Flávio aí.